E aí, pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3Dus. Eiga, aqui é Edu Guerra. E aí, pessoas? Eu sou Edu Reis, você que está no canal 3Dus. Hoje foi um vídeo um pouquinho diferente. Hoje nós vamos fazer uma lista dos jogos da Bivro BR que os edus mais gostaram. De todos os tempos. A gente não vai colocar eles em ordem, então não significa que o primeiro é o que a gente mais gostou ou o último que a gente menos gostou dessa lista. Então tá aí, embaralhados. Então dá uma olhadinha aí embaixo no link na descrição pra conhecer melhor essa promoção da Mipo. Então vamos lá, vamos pra lista dos edus. Se você, assim como eu, cresceu jogando jogos de controle diária, como War, por exemplo, e adora disseminar seu exército e alcançar a maioria dos territórios, Root é um dos melhores jogos da Mipo BR e ele é, pra mim, um dos melhores controle diária que existe na atualidade. Ele conta com oito facções lançadas aqui no Brasil e mais duas que ainda estão por vir e com certeza vai vir pela Mipo BR também. Um jogo lindo, onde todos os jogadores têm que fazer apenas 30 pontos, objetivo comum, mas que cada um deles faz isso de uma forma diferente, com uma assimetria que deixa o jogo maravilhoso. Olha, um jogo que não podia ficar fora dessa lista pra mim é o Coach Express. O Coach Express é um jogo ali que simula ali um assalto num trem, né, e aí os jogadores vão fazendo ações simultâneas, né, vão jogando ali que ações eles querem fazer, essas ações elas vão entrando ali num, digamos assim, num deck, né, e depois aquilo ali vai sendo resolvido como se fosse uma ceninha ali de um filme, né, e aí não precisa dizer que vai acontecer um monte de coisas, entrevistas, situações realmente que ficam memoráveis. Então, Coach Express, recomendadíssimo aí o jogo da Mipo BR. Bom, pessoal, um dos meus jogos favoritos da Mipo BR é esse cara aqui, o Fornalha, o jogo lançado não há muito tempo pela Mipo, que eu gosto demais, eu acho ele elegante. São regras super simples, tu explica muito rápido, mas muito estratégico, queima muito a mufa, né. É um jogo ali onde tem um leilão bem diferente, é um leilão aberto, onde tu perder o leilão muitas vezes é estratégico, né, porque tu vai ganhar uma recompensa ali, né, uma compensação por ter perdido o leilão. Então, isso torna aquela fase de leilão muito, muito estratégica. E depois tem a parte de acionar, de produzir, onde tu vai ter que escolher exatamente a ordem correta, qual é a melhor ordem de acionar cada carta pra conseguir os melhores efeitos, os melhores recursos e conseguir o melhor número de pontos no final do jogo. Fábricas fantásticas, esse jogo aí, fresquinho, saiu há pouco tempo, tá. Um jogo que eu adoro é aquele joguinho leve, mais inteligente ali, que você tem que rolar os dados, alocar, você vai construindo ali a parte da sua fábrica e aí vai tentando montar combos ali, né, o famoso aí engine build. E aí, assim, é um jogo delicioso de jogar, né, de você pegar recurso, joga dado pra cá, coloca um negócio ali, e às vezes você quer botar uma coisa da sua fábrica, mas não dá muito ponto, mas te ajuda. Então, vale a pena colocar em determinadas fases do jogo. Adoro fábricas fantásticas. O jogo base por si só já é excelente, mas com as expansões fica melhor ainda. Muito provavelmente nessa minha lista vai ter praticamente só controle diário, porque sim, eu gosto de controle diário. E o segundo controle diário é de jogos lançados aqui no Brasil pela Repo BR, opa, Brasil. Brasil também é um controle diário, mas ele se vende mais como um 4X. Eu diria que 3,5, porque o combate não é tão influenciado assim. A gente aqui em casa pelo menos joga naquela Guerra Fria. Então, quem disse que o Brasil não participou da Guerra Fria, né? O Brasil é um jogo com uma arte magnífica, um jogo nacional, que ele tem a cara, a complexidade, ele tem tudo que um jogo precisa ter. Já foi conquistado, conquistou, né? Galera, jogadores de toda a Europa, de toda a América, enfim, Brasil é um dos grandes lançamentos, um dos grandes jogos lançados até hoje pela Repo BR. Um jogo que não poderia faltar na minha lista, quem me conhece aqui sabe que é o Terraform Mars, um dos meus queridinhos da vida. Um jogo que eu jogo muito com a arena em dois jogadores, onde nós estamos terraformando o Marte, onde cada um é uma corporação e está lutando ali, né? E o jogo sempre um jogo diferente a cada partida, porque tem que trabalhar com as cartas que tem pra ti, sabendo otimizar elas da maneira possível. As cartas mais fortes são mais caras, então se tu baixar ela, tu vai fazer menos ações no turno. Tem muita estratégia pra seguir, tem bastante expansão esse jogo também. Então, o Terraform Mars certamente entraria na minha lista aí, sem dúvida nenhuma. Império. Um deck building referentoso, pra quem... Normalmente, os deck buildings que eu conheço tem um peso ali mais ou menos equilibrado, em termos de complexidade. O Império é um jogo... Tem o Império Classics, tem o Império Legend, o Legend com facções um pouco mais complexas que o Classics, mas, assim, as regras, a princípio, são as mesmas, né? É um jogo com a mão aí do turno. Não sei se eu falei certo, mas o meu designer favorito, com certeza, tá? É um jogo ali de deck building, de civilização, tem um esquema de deck building ali diferente, né? Um pouco mais complexo do que, acho que um deck building normal, mas também nada do outro mundo, né? Um excelente modo solo. E o que é mais legal é que cada civilização ali tem uma pegada, tem um mecanismo ali diferente da outra. Então, isso faz com que eu mesmo já joguei o jogo várias vezes, ainda assim, porque eu tenho muito, muito que explorar aí. Então, o Império, com certeza, presença aí na nossa lista. E, pessoal, mais um jogo da Bipo BR que anda na minha lista é esse aqui, recém-chegado no Brasil e que já ganhou lugar no meu coração aqui. Jogamos demais ele aqui em casa, o Planeta X, em busca do Planeta X, um jogo de dedução. A gente usa um aplicativo ali, né, pra poder jogar ele. Jogos de dedução, muitas vezes, tem esse problema de o pessoal errar, e atrapalhar o jogo do outro. Aqui não, como a gente usa o aplicativo, foge esse problema. Eu gosto demais, né, sou professor de matemática, então a questão da dedução, tentar ser o mais rápido pra encontrar o Planeta X e os outros elementos em cada um dos setores, me apaixonei pelo jogo, então ele já chegou há pouco, mas já entra na minha lista aí de melhores jogos da Bipo BR. E o terceiro jogo que eu trago pra vocês, da minha indicação dos jogos que eu mais curti, lançados pela Bipo BR, ainda não chegou. Não, não chegou. Mas é um jogo que ele sana uma das necessidades que a gente mais tem, pelo menos eu mais tenho aqui em casa, que é jogos bons, jogos estratégicos, jogos densos, que caibam até seis pessoas. Eu estou falando de Oath, então eu vou botar aqui, ó. Oath é um jogo onde também tem um certo controle de área, também lá da Leather Games, assim como o Boot, e também é ilustrado pelo Kyle Ferry. Nesse jogo, a gente não é tão assimétrico assim como o seu irmão, vamos dizer assim, Root, né? Nele, a gente tem um jogador que joga como chanceler, e ele já domina todo o reino. E os outros jogadores são exilados do reino, que estão tentando usurpar o trono do chanceler. Um jogo com várias possibilidades de combos, com cartas que vão mudar os locais o tempo todo, diversos meios de vencer, e, obviamente, com uma estratégia bem presente. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido aí da nossa lista dos jogos da Meeple. Um abração. Continua assistindo aí a gente no canal. Gostou desse vídeo? Não se esquece de se inscrever aqui no canal, clicando no sininho para não perder nenhum conteúdo. E também não se esquece de votar no link que está aqui embaixo, né, na promoção da Meeple BR, para você também, quem sabe, ganhar um descontinho legal aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho